Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre como fazer chá de louro, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos, durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. Neste vídeo eu irei falar sobre como fazer o chá de louro de uma forma bem simples. O chá desta planta tem muitos benefícios para a saúde, mas é importante sempre consumir moderadamente qualquer chá e também é importante o consumo do chá dentro de uma alimentação mais saudável. Benefícios deste chá. O chá de louro tem inúmeros benefícios para nossa saúde. Um benefício importante deste chá é em relação às pedras nos rins. Esse chá tem um potencial em ajudar no tratamento desta condição. O chá de louro também é um grande aliado do nosso estômago. Essa bebida ajuda a aliviar as dores fortes de estômago e também ajuda a melhorar o trânsito intestinal. O chá de louro também pode ser um grande aliado no tratamento do câncer. Isso porque ele ajuda a combater as células cancerígenas e também auxilia na apoptose destas células. Esse chá também pode ajudar pessoas que têm diabetes. Isso pelo fato de ser um poderoso antioxidante e ser rico em polifenóis. Desta forma pode diminuir o açúcar no sangue e reduzir o colesterol oxidativo. O chá de louro também ajuda a tratar dores de cabeça, problemas na pele, reumatismo e ajuda a controlar a ansiedade. Como fazer o chá de louro? Para fazer o chá de louro você só precisa das folhas secas e de água de qualidade. O ideal é usar três folhas de louro seco e 200 ml de água. Basta você colocar as folhas secas de louro na água fervida. Após você deixa repousando por 10 minutos. Após esse tempo passar você pode coar o chá e beber imediatamente. O recomendado é consumir no máximo duas xícaras deste chá por dia. O excesso pode fazer mal e não ter os benefícios desejados. Esse chá tem contra indicações? Sim! Esse chá não deve ser consumido por mulheres grávidas e que estão amamentando. Crianças menores de idade também não devem consumir esse chá. Esse chá pode dar muita sonolência e diminuir o açúcar no sangue. Desta forma consulte seu médico antes de consumir qualquer chá. Se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho. Legendas por Sônia Ruberti